Números Há muito tempo atrás, o livro da natureza foi escrito em linguagem matemática. Galileu Galilei Que importância tem os números? Você pode contar coisas. Você pode medir coisas. Altura Peso Tempo Temperatura Você pode ordenar as suas prioridades. Família Amor Amigos Diversão Os números podem te trazer sorte? Erro Os números são muito importantes. Mas as coisas com maior valor na vida não se podem nem contar, nem medir, nem ordenar. Feliz 2016